Mas que dá vontade de chegar nessas lojas e sair comprando de um todo dado Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não, e me mandou embora Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou aqui, mais do que nunca, com aquele nosso lema de todo dia Faça chuva ou faça sol, a sua Joaninha está aqui ao vivo e a cores pra você Que segunda-feira linda e eu de volta aqui na Islândia Pronta pra mostrar o porquê que eu tenho uma mala extra com 25 quilos Eu tenho que te confessar que eu fico louca quando eu entro nas lojas que vendem coisinhas pra casa, sabe? Paninhos, decoraçãozinha, almofadinhas, aquelas coisinhas, eu fico assim desesperada Então vem comigo, já clica em gostei nesse vídeo que você vai se encantar com a minha decoração de Natal Vem cá, ah não, agora vou mostrar que não, vem sentar comigo, senta aí, pega o seu chá e vem cá comigo, vem cá, arrepia Eu acredito que quem precisava de sentar hoje sou eu, porque olha só, 5 dias em Londres, dormindo 3 a 4 horas por noite Não é mole não, não é mole não E olha só, antes de mais nada, deixa eu mostrar a minha primeira comprinha e foi essa mala aqui, ó Joaninha, mas por que essa cor? Porque ela que estava em promoção e só tinha essa cor e eu comprei sim porque eu precisava dessa mala Porque olha só, ela só tem 2,7 kg, então ela é levinha, vai me ajudar assim, olha, demais nas minhas viagens Acho que eu amo fazer comprinhas, né? Principalmente comprinhas de decoração pra casa Eu tô nessa vibe assim, que incrível, incrível mesmo E você que me perguntou sobre as roupas que eu comprei da H&M Olha só a calça de hoje, linda, não? Fantástica Só achei que tem muita prega aqui, então deixa um quadrinho um pouquinho mais largo Mas aí se você põe uma roupa bem sequinha em cima, ajuda bastante Primeira comprei a mala e a segunda coisa que me deu prazer chegar nessa casa foi ver a casa limpinha Pela primeira vez não vai ter drama nessa casa A casa tá assim, ó, um primor Claro que eu não abri ainda, eu não olhei de barra dos cantinhos, não Eu espero não ter surpresa, mas pelo que eu vi no geral Eu vou aproveitar nessa segunda-feira, vou dormir um pouco mais, vou curtir Eu vou curtir um pouco E a outra coisa assim, que foi assim, a alegria de ver aqui em casa Foi o olhar do meu esposo Esse homem, assim, é incrível Uma hora eu vou gravar pra você, pra te mostrar como é que ele fica com a carinha toda felizinha Parece assim um bebezinho, todo feliz quando eu chego em casa Ele odeia esse negócio de ficar separado de mim Ele não gosta quando eu tenho que viajar sozinha Mas nós dois já conversamos e ele aprendeu, ele sabe Que nós não podemos sempre estar juntos, né Mas eu acho também super saudável, né Nossa, como eu falo, como eu falo, vou mostrando, Joana Vou mostrando, olha esse caminho de mesa que lindo Ele não chega a ser um branco, não Ele é um bebezinho Aí tem essa imitação de um corinho aqui Com dourado, assim, com fundo dourado Dá um acabamento incrível nesse caminho de mesa É um tecido 100% algodão Super grosso, bem resistente Todas as coisas que estão aqui nessa mala Eu comprei na Tic Max Que é uma loja de departamento super grande Que vende tudo de marca com boa qualidade O preço é super bem amigo Se você procura coisas com qualidade em desconto Entendeu? Mas não é um preço, assim, bem baratinho, não Você vai gastar uma grana boa Por exemplo, isso aqui eu comprei por 25 libras, né Eu consigo comprar um caminho de mesa mais barato Mas eu achei fantástico esse daqui Vai ficar decorado ali, ó Minha mesa, vou colocar lá super bonitinho Vai ficar fantástico Comprei um tapetinho pro banheiro Ele é meio brilhoso, assim, olha Fantástico mesmo Esse aqui custou 15 libras É de uma marca super poderosa Então esse aqui, olha, é de excelente qualidade mesmo Você aí vai achar bobeira Mas eu acabei comprando essas velas Porque aqui na Islândia é mais cara Essa daqui é de chá branco com gengibre Eu comprei duas caixinhas dessa vela aqui Pra colocar aqui em casa, pra deixar o cheirinho A gente gosta muito de colocar velinhas Em todos os caixais aqui de casa Outro caminho de mesa Esse aqui é da Ralph Lauri Esse daqui também, tá? Pra você ver que as coisas lá são de marcas E são, assim, de excelente qualidade mesmo Esse caminho de mesa aqui eu comprei Pra decorar a minha cozinha Porque eu vou decorar a sala A cozinha E a minha sala de jantar Né? De tema de natalinos Esse aqui é 100% algodão Olha só, é dupla fácil, né? Coisa porcaria não, tá vendo? Olha, ele é todo costurado em duas partes Aqui são os raminhos de... Daquele pinheirinho de natal Com aquelas, com umas tipo cerejinhas Vermelho, bem bonitinho Vai ficar lá na minha cozinha Eu amei isso aqui Tô, assim, ansiosa pra usar Claro que eu vou te mostrar Comprei duas mantas Uma vou colocar nesse sofá aqui E a outra, de repente, vai ficar aqui Enfim, eu vou decorar Depois eu mostro pra você Com certeza como ficou A minha casa decorada pro natal Olha só que linda E nem vai escrever que tá atrasada, não Que eu estou atrasada Porque eu não estou, não, tá? Aqui na Islândia Se deixar pro meu marido Ele vai querer decorar isso aqui Um dia antes do natal Mas eu gosto de correr Olha só, 24 libras E olha que linda Que vai ficar na minha sala Imagina agora colocando aqui nesse sofá Vai ficar fantástico, né? Linda mesmo Comprei esse daqui Esse daqui fica um pouco mais caro Eu lembro porque eu pensei duas vezes Essa manta aqui custou 36 libras Olha só, ele é mais feobitivo Pudinha Aqui é tipo um tricôzinho E aqui atrás, olha É tipo, é entoalhado Nossa, bem gostosinho Nesse frio que faz aqui na Islândia Vai ficar assim Bem aconchegante a minha casa, né? Claro que eu comprei pra decorar Mas as crianças gostam de ficar se cobrindo Eu só falei Se cobre Mas depois põe no lugar direitinho Quero ver a casa arrumadinha, bonitinha Lá pro banheiro Que eu tenho aqui no corredor Que todo mundo usa Eu comprei essa bandeja Pra colocar em cima da pia Eu preciso deixar esse banheiro Um pouco mais bonitinho Eu ainda não cheguei ainda Na reforma no banheiro Mas eu vou chegar lá sim E eu já comprei essa bandeja aqui Maravilhosa, tá? Essa manta aqui também é da Ralph Lowry, tá? Então pra você ver que a qualidade é bastante Vou mostrar pra você umas coisas Que você vai... Já sei que você vai me perguntar E eu já me preparei pra te responder Então antes que você me pergunte Eu vou te mostrar primeiro Essa almofada aqui Fantástica, linda Olha só Com tom dourado Que vai fazer um composê Com essa outra aqui Com tema de Natal Mas Joania Mais almofada pra casa Claro, tô chegando o Natal Quero deixar a casa bem aconchegante Pra receber o Natal Aí você vai me perguntar Mas por que você não trouxe só a capa Tirasse o recheio de dentro? Deixa eu te mostrar pra você Que você já vai me entender o porquê Simplesmente porque Esse recheio Essa almofada aqui É de excelente qualidade O que tá aqui dentro Aqui na Islândia Custa uma fortuna Então valeria a pena sim Comprar essa almofada E trazer de lá E eu falei que Acho que quatro delas Tava dentro de um saco Eu suguei tudo Eu não fiz com todos os outros Porque eu não conseguia achar saco Pra fazer isso Porque se eu tivesse Seria feito com todos Deixa eu fechar isso aqui com calma Depois A marca dessa almofada daqui É Sheffield Home E cada almofada dessa Custou em torno de R$16,99 É em torno de 17 libras Cada almofada dessas Então você vê que não é tão baratinho Não Mas você no mercado Você não vai comprar Comprei uma outra Com esse viado aqui lindo Tá vendo? Eu vou decorar tudinho Vou mostrar Não se desespere Que eu vou mostrar Sim, sim, sim Você tá até agora Não clicou em gostei Pra mim Por que? Por que você não clicou em gostei? Ajuda a irmãzinha aqui E olha só Duas a mais Que eu comprei também Vai fazer um composê Super lindo aqui em casa Não sei onde que eu vou Enfiar tanta almofada Mas eu vou enfiar sim Porque eu vou tirar As que estão aqui Vou dar aquela faxina Assim geral Eu quero ver se essa faxina Que eles deram Que tá direitinha Porque eles me espantaram Com isso aí Na casa tá assim Um brinco Mas eu quero olhar Debaixo dos cantinhos Direitinho Aí eu vou montar As outras Eu vou deixar guardadinha Direitinho E vou ficar mudando Não é isso? Ah, eu comprei também Isso aqui Olha só Pra minha cozinha Que é tipo Umas toalhinhas Esse conjuntinho Custou 5 libras Né? Então é um preço bacana E vem aqui quantas? Uma, duas, três Três, três toalhinhas Assim, tipo um pano de prato Gente, se a minha mãe Tivesse aqui E visse isso aqui Ela ia passar bico pra mim Olha, imagina isso aqui Com tricôzinho Com bico da minha mãe Olha só Como isso aqui Vai ficar lindo Fantástico Nossa, uma coisa de louco Comprei vermelha, né? Comprei essa aqui Que tem várias Tem emblemas do Natal Camisetas Várias É como fala Pijamas Com tema de Natal Porque lá na Inglaterra Eles passam o Natal De pijama Então é bem típico deles Eles ficam de pijama Colocam o pijama Dentro de casa E comem no Natal todo E esse aqui Que é bem coloridinho Super lindo A única coisa Que eu tô sentindo Com vontade aqui É do bico da minha mãe Ontem ainda Eu liguei pra ela E falei assim Mãe, como eu queria Que você morasse mais perto de mim Você vai passar bico pra mim Aí ela falou assim Ai, minha filha Manda pra mim Que eu passo pra você E ainda dá tempo Natal Tadinha Mas não vai dar tempo Até chegar lá Até ela me mandar de volta Vai demorar bastante Duas luvas, né Porque no Natal Eu não me meto muito Nas comidinhas Não É meu esposo que faz Então eu sei que ele vai fazer Vários assados Ah, comprei um par de luva Pra que ele possa Tá manuseando lá No clima natalino Maravilhoso, né Comprei também Duas toalhas Dessa daqui Que é para Enxugar as mãos, né A partir de hoje Eu vou sempre tá trocando As toalhas da cozinha Com temas natalinos E essas duas aqui Vão entrar, olha Cair como a luva Aqui em casa Olha que fofas Elas são super Feobudinhas Também vou sofrer Toda vez que eu olhar Aqui e lembrar Que a minha mãe Poderia passar um bico Aqui lindo, lindo mesmo Comprei uma escovinha De pentear cabelo Para pentear o meu tapete Que fica aqui na minha lareira, né Porque senão ele fica feio Então eu preciso sempre De uma escovinha Especializada pra isso Comprei também Uma velinha Com cheiro Incrível Incrível, incrível Eu não comprei mais vela Porque não Não iria pagar Excesso de bagagem Pra nada Mas que dá vontade Chegar nessas lojas E sair comprando De um tudo Dato Eu tenho que te confessar Que eu fico louca Nessas lojas Louca, 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 louca O meu esposo Falou pra mim o seguinte Joaninha Se você chegar em casa Com mais uma mala Eu vou começar a colocar As malas lá no seu estúdio Mas essa mala aqui Eu convenci a ele Que realmente nós precisávamos Porque todas as malas Que eu tenho Elas são um pouco pesadas Eu precisava de uma mala Assim, ó Levinha Porque aí você pode Enfiar, enfiar, enfiar Não ultrapassa o limite Não é isso? Então é esse o vídeo Que eu gostaria de compartilhar Com você hoje Obrigada pelo apoio Que eu tenho tido de você Aí todo dia Curtindo os vídeos Me apoiando Divulgando aqui no canal E muito obrigado Assim, de coração mesmo Você que me assiste aí É o que me motiva A estar aqui todos os dias Com você Um beijo grande E eu te vejo amanhã Da sua joaninha De todo dia Tchau